Oi, eu sou a Marina, de Sociedade AV, e esse vídeo é sobre as leituras que eu vou fazer na Maratona Desespera. Então, do dia 25 ao dia 31 de dezembro, quatro canais organizaram uma maratona pra dar um gás ali nas leituras que a gente meio que deixou passar em 2016. E esses quatro canais, cada um deu um desafio, eu vou falar aqui quais os livros que eu coloquei em cada desafio. O primeiro desafio foi da Mel, do Literature-se, que é um livro de um autor nacional. Eu escolhi um gato chamado Borges, do Vilton Reis, eu ainda não tô com a minha cópia física porque ela não chegou, mas o Vilton mandou por e-mail os e-books, então eu vou começar em e-book e assim que o meu livro chegar eu termino ele na cópia física. Ou não, né, eu talvez já devore tudo no e-book mesmo. O segundo desafio foi da Thaís, do Pronome Interrogativo, e é um livro que comece com a primeira letra do seu nome ou do seu sobrenome. Eu já comecei a ler esse livro, mas como ele é muito grande, eu vou aproveitar e colocar ele na Maratona, e é Museu da Inocência, do Warren Pamuk, ele é um dos ganhadores de prêmio Nobel, ele ganhou, e, enfim, eu tô lendo esse livro maravilhoso e espero terminar ele no período da Maratona. Se eu não terminar, mas conseguir ler bastante, já tô saindo no lucro, porque ele é bem grandinho. Eu não sei se dá pra ver aqui, porque essa minha versão é em inglês e é aquela versão mais baratinha, mas ele tem setecentas e pouquinhas páginas, então, né, é um calha macia. O terceiro desafio é da Júda, nuvem literária, e é sobre um livro que não seja romance. Então, é um livro de contos, um livro, sei lá, de poesia, e eu escolhi Voz de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, que também foi uma ganhadora do Nobel. Eu não tô com o livro aqui, porque eu vou ganhar ele de Natal, eu já sei que eu vou ganhar ele de Natal. Então, ele tá na minha TBR, mas eu ainda não, né, não tô com ele nas mãos, infelizmente. O quarto livro, o quarto desafio, é da Maid, do Dear Maid, e é um livro do seu autor preferido. Eu tenho vários autores preferidos, eu ia, pensei em reler, fazer algumas leituras, mas eu escolhi ler Leite Derramado, do Chico Buarque, porque eu ainda, ainda não li esse livro. E isso é uma vergonha, porque, né, foi o primeiro dele, mas enfim, é o primeiro romance, no caso. Mas eu coloquei Leite Derramado, porque eu sei que vai ser uma leitura bem rapidinha, então eu vou conseguir fazê-la até o final do ano. E é isso, essa é a minha TBR. Se você gostou desse vídeo, acompanha a gente nas redes sociais, porque eu vou dizendo como é que tá o meu ritmo de leitura, e como é que tá sendo essa maratona, maratona de leitura pra mim. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá uma curtida aqui, a gente se vê, a gente vai se falando durante todas essas maratonas agora, nas férias que a gente vai fazer. É isso, tchau, tchau. Não, tchau, tchau não. Eu vou colocar aqui no box de descrição todos os canais, com todos os vídeos dos desafios, e vou colocar também o formulário de inscrição e o grupo do Facebook. Agora sim, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho